Atenção, temos a previsão para a formação de um ciclone, uma frente fria e mais uma formação da zona de convergência do Atlântico Sul que prometem trazer chuva e tempestades no Brasil nos próximos dias. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve aí no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos fazer uma análise bem completa da previsão do tempo para os próximos dias no Brasil. Temos a previsão de uma frente fria que vai avançar pelo Brasil e também a previsão para a formação de um ciclone que vai influenciar o tempo no país. Na primeira parte do vídeo, vamos analisar a situação da região sul que vem enfrentando uma intensa onda de calor que vai ser a primeira região a ser influenciada pela atuação da frente fria. E na sequência, vamos analisar o restante do país, em especial o centro-norte que tem previsão para chuvas e tempestades. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. E nestes dias de carnaval, me diz aí se você está aproveitando o feriado em casa descansando ou se você é daqueles que vão para a furia. Comenta aí o que você acha do feriado do carnaval. Vamos lá então? A frente fria vai avançar pela região sul e traz potencial de tempo severo. O IMET emitiu avisos para tempestades. O tempo seco e muito quente no sul do Brasil vai embora com a chegada de uma frente fria que pode provocar tempo severo com vendaval, raios e granizo. Os últimos dias foram marcados pelo tempo seco e extremamente quente na região sul que passou a registrar altas temperaturas desde que uma onda de calor que atuou na Argentina, Chile e Paraguai se aproximou do Brasil. Com o calor intenso e o maior predomínio do sol, a umidade relativa do ar também caiu bastante na região especial sobre o Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná registraram algumas chuvas isoladas. O calor intenso chamou atenção no final de semana. Foram 29 municípios com temperaturas acima dos 35 graus na região sul no último domingo, dia 11, segundo dados do IMET. A cidade mais quente foi Carai, com 39 graus e meio. Dos 29 municípios com temperaturas acima dos 35 graus, vale ressaltar que 15 são do Rio Grande do Sul, o que inclui a capital Porto Alegre. 13 cidades são do Paraná e, em Santa Catarina, a cidade mais quente foi Uruçanga, com 37 graus. Outra preocupação com relação ao tempo seco é a queda expressiva dos níveis de umidade relativa do ar. O que tem chamado a atenção com relação à falta de chuva e as altas temperaturas no sul do Brasil é que não seria esse o padrão correto, uma vez que o El Ninho ainda segue presente e modulando as condições oceano-atmosfera, mas com o enfraquecimento do fenômeno, mudanças têm acontecido e o padrão dos últimos meses de 2023 já não tem sido mais observado na região. Isso tende a mudar nos próximos dias com a chegada de uma frente fria. Mas será que vai durar? Vamos responder essa pergunta a partir de agora. As mudanças no tempo começam hoje. A semana começa ainda bastante quente na região sul do Brasil por conta de uma condição pré-frontal que mantém uma massa de ar quente antes da chegada do sistema, gerando as mudanças mais expressivas no tempo. Já nesta segunda-feira, dia 12 de fevereiro, são esperadas as primeiras pancadas de chuva em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, principalmente em cidades que fazem fronteira com o Uruguai, que podem registrar tempestades. Antes da chegada das pancadas de chuva, o predomínio ainda será de sol e calor, o que serve como combustível para os temporais, que podem vir acompanhados por vendaval, trovoadas, descargas elétricas e queda de granizo, algo que está previsto para acontecer especialmente entre a tarde e a noite, não se descartando o potencial para transtornos. O IMET emitiu alerta de tempestade a partir desta segunda-feira, dia 12, com chuvas que podem atingir até 100 milímetros, ventos de até 100 km por hora, queda de granizo, risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. Nesta segunda-feira, a chuva ainda não vai se espalhar de maneira generalizada, ou seja, na maior parte da região, o predomínio ainda será de tempo seco e muito quente. Até mesmo em partes da metade norte gaúcha, algumas pancadas podem chegar no final do dia, inclusive sobre a região metropolitana de Porto Alegre, mas em cidades no noroeste gaúcho, ainda não deve chover, assim como em Santa Catarina e no Paraná. E atenção, a frente fria avança mais na terça-feira, dia 13 de fevereiro. Na terça-feira, de carnaval, a expectativa é que a frente fria avance um pouco mais sobre o sul do Brasil, ainda provocando temporais e volumes elevados no Rio Grande do Sul, mas chegando também até Santa Catarina e pontos isolados do Paraná. Conforme a frente fria avançar, o grau de severidade de tempestades aumenta para a laranja, o que representa perigo. O volume de chuva pode variar entre 30 e 100 milímetros, as rajadas de ventos podem alcançar a casa dos 60 a 100 km por hora e o potencial para a queda de granizo é elevado devido à combinação entre calor e umidade. Mas falando de temperaturas, vale ressaltar que diminuem, comparando aos últimos dias conforme o sistema frontal for avançando. Não tem previsão de frio, mas a boa notícia é que o calor intenso já não será mais o mesmo sobre a região por conta da mudança na direção dos ventos depois que a frente fria passar. No Paraná, a chuva ainda será mal organizada, mas pode ganhar intensidade no finalzinho do dia, porque a frente fria se afasta para o oceano e canaliza a umidade sobre o leste do estado. Entre Curitiba e o litoral não se descarta a chance para volumes significativos, o que também pode gerar pontos de alagamento. E a chuva começa a ir embora na quarta-feira. Quarta-feira é dia 14 de fevereiro, quarta-feira é de cinzas, o tempo já começa a mudar novamente sobre o sul do país, pois a frente fria afastada no oceano já chega até a altura do sudeste. Ainda pode provocar pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas já de maneira mais rápida e intercalada com períodos de melhoria. Porém, o que mais deve chamar a atenção é que conforme a frente fria se afastar, uma nova massa de ar seco associada a uma área de alta pressão atmosférica se espalha e garante o tempo firme, o tempo firme de novo na maior parte do estado gaúcho, ainda com certa presença de nebulosidade, temperaturas um pouco mais amenas e o retorno do sol. A queda de temperatura prevista entre hoje e quarta-feira é de 10 graus em Porto Alegre. A capital gaúcha sai dos 38 graus na segunda para 28 graus após a passagem da frente fria. Depois dessa frente fria, a condição volta a ser de pouca chuva sobre a região a partir de meados dessa semana, o que não significa que não tem previsão de chuva alguma, mas as pancadas só devem ocorrer de maneira rápida, mal distribuída e com baixos acumulados novamente, sem falar das temperaturas que voltarão a ficar mais elevadas de novo. Agora vamos falar sobre o centro-norte do Brasil. A segunda quinzena de fevereiro será de muita chuva no centro-norte do Brasil, com possível formação da zona de convergência do Atlântico Sul. Primeiro um ciclone, depois o avanço de uma frente fria e, por fim, a possibilidade de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Vamos analisar a previsão para muita chuva no centro-norte do Brasil na segunda quinzena de fevereiro. Com o enfraquecimento do fenômeno El Ninho e o Oceano Pacífico caminhando lentamente rumo a uma neutralidade, está difícil a instalação de um padrão de chuvas no Brasil, principalmente por ser tão grande territorialmente. As chuvas já não ficam concentradas por muito tempo no sul, porque abrem brechas para o aumento da umidade em outras regiões com maior frequência comparado aos últimos meses do ano passado. A segunda quinzena de fevereiro tende a ser mais úmida sobre o centro-norte do Brasil e existem muitas possibilidades que serão discutidas a partir de agora. Afinal, o El Ninho ainda está presente. Ciclones estão se formando com alta velocidade, as frentes frias avançam, o Atlântico está bastante aquecido e a média em julho está em fase quase neutra. Ou seja, será que os modelos climáticos estão superestimando essa chuva ou ela de fato deve acontecer? Bem, já tem previsão para mudanças no tempo e o avanço das chuvas nos próximos dias devido à passagem de duas frentes frias seguidas, mas não serão elas as responsáveis pela chuvarada da segunda metade do mês. Esses dois sistemas vão provocar chuvas durante esta semana no sul e depois no sudeste, não se descartando a possibilidade até para altos acumulados e temporais com ventos, raios e granizo por conta da combinação entre calor e umidade. Atenção, temos a previsão para a formação de um ciclone, frente fria e zona de convergência do Atlântico Sul nos próximos dias. Apenas reforçando, é uma previsão, mas com grande chance de se concretizar. O padrão de muita chuva sobre o centro-norte do Brasil está previsto para o período de 19 a 26 de fevereiro, onde a expectativa é de umidade bastante concentrada sobre partes do sudeste, do sudeste e do centro-oeste, mais pontual sobre o norte e principalmente espalhada pelo nordeste. Tudo vai começar a partir de um ciclone na costa do Rio Grande do Sul, na manhã da segunda-feira, dia 19 de fevereiro, semana que vem, dando origem a uma frente fria que já atinge o sudeste na terça-feira, dia 20 de fevereiro. Ou seja, mesmo com o ciclone afastado no oceano, o sistema frontal vai avançar de forma bem rápida pelo continente. Na quarta-feira, dia 21, uma área de baixa pressão atmosférica se desprende na costa do Rio de Janeiro e será ela que vai alimentar a chuva no centro-norte do país nos dias seguintes. Com o período mais úmido, entre 19 e 26 de fevereiro, a possibilidade é de formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul, gerando muita chuva no centro-norte do país, porém, os modelos podem superestimar essa chuva. Falando em volume de precipitação, esse período mais úmido promete chamar a atenção e gerar alertas para transtornos e prejuízos por conta de acumulados que podem variar entre 100 e 250 milímetros, isso desde a costa do estado de São Paulo, com riscos de alagamentos, desde o litoral até o interior, passando pela metade sul de Minas Gerais, mais Goiás, Leste e Norte do Mato Grosso, até avançar sobre partes do Norte e do Nordeste, com destaque especialmente para Tocantins e Maranhão, onde são esperados os maiores acumulados. Apesar do padrão bem claro de chuvas concentradas sobre o centro-norte do país, de 19 a 26 de fevereiro, e que tem sim um forte embasamento na formação de ciclones e o avanço de uma frente fria bastante organizada, os modelos podem estar superestimando essa chuva, que pode, de fato, acontecer, mas com acumulados um pouco menos expressivos, o que, claro, diminui o potencial para estragos. Um forte indício de que essa chuva pode estar superestimada é que, para o mesmo período, a oscilação de Madden-Júnior, que é o maior elemento de variabilidade intrasazonal de 30 a 90 dias na atmosfera tropical, estará em uma fase praticamente neutra, ou seja, não estará favorável para a concentração de tanta chuva assim sobre o centro-norte brasileiro. Mas se a Madden-Júnior não está favorável e o El Ninho mais fraco já não prende a chuva na região sul, o que poderia alavancar essas chuvas expressivas entre o Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste? A resposta pode estar no Oceano Atlântico, bastante aquecido, ou seja, a temperatura das águas superficiais do oceano que banha o Brasil está muito elevada e isso gera impactos na ocorrência de chuvas. Isso porque, com o Atlântico aquecido, os sistemas de baixa pressão atmosférica se formam com maior facilidade e também evoluem mais rápido e mais intensamente. A tendência é de formação de um ciclone subtropical já na altura do Sudeste no dia 21 de fevereiro, como mencionado anteriormente, e essas águas superaquecidas podem fortalecer esse canal de umidade gerado do litoral para o continente, ou seja, alimenta as chuvas mais expressivas, dando essa possibilidade para a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Muito bem, hoje você viu aqui sobre a previsão de uma frente fria que vai avançar pelo território brasileiro nesta semana, a previsão de fortes tempestades para o centro-norte do Brasil e a formação de um ciclone na próxima semana. Lembrando que é apenas uma previsão e que como ainda está longe, a previsão pode mudar. Agora me diz como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está frio? Está calor? Comenta o nome da sua cidade, a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Sabe aquele grupo que ninguém posta nada há muito tempo? Então pega o link e posta lá. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar um maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. qual vai ser o próximo da sua lista? E aí Tchau, 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 tchau.